Lucas, estamos aqui no trio Asa da América esse ano E estamos também com o pessoal vocalista da banda Asa da América Estamos com Morae e Deise Boa noite pra vocês É um prazer ter vocês pela segunda vez esse ano aqui Porque é a segunda vez que a Asa da América está aqui Apesar que o trio ano passado era outro Mas hoje vocês estão de vocês Eu gostaria que vocês falassem do trabalho de vocês Bom, é... Primeiras damas Eu acho que primeiras damas, né? E quando for pra guerra? Então eu queria mandar um cheiro Muito carinhoso a essa equipe maluca Que é porreta Todo mundo doido, mas doido de alegria, doido de amor Doido de fazer uma cobertura massa pra vocês que estão em casa Pra depois verem A gente acabou o show Segundo ano com a Asa da América estar aqui Esse ano em especial que a gente veio no nosso trio Veio o trio A Banda E sempre quando a gente chega aqui em Macaparana A galera recebe a gente braço aberto Eu fico muito feliz, muito feliz E espero voltar ano que vem Outro ano, outro ano, outro ano E assim, lá se vai Galera, comercial leite Giva, obrigada pelo carinho de sempre Essa parceria bacana com o Pitu E tá demais Ô, Moraes, tem algum DVD? Tem algum trabalho novo de vocês? Cara, a gente tá sempre trabalhando Pra que surja coisa nova, né? Agora, eu só quero Primeiramente agradecer A galera do comercial leite Por ter dado essa oportunidade pra entrar aqui mais uma vez Em Macaparana Porque a gente ama essa galera, velho A gente tem um carinho imenso pra galera aqui dessa terra E a gente quer agradecer muito pelo carinho Que nos recebe E o resto, velho, a gente... Aí leva na esportiva A gente leva na esportiva É, vai estando com a barriga Aí disse que primeiras-damas Quando eu perguntei com as primeiras-damas Você disse ela Eu disse que quando eu vou pra guerra Ela disse eu vou Quando você vai pra guerra eu vou e resolve a bronca Ô, mulher... Ai, você é da Paraíba, não Ai, não Eu sou pernambucano É, porque quando eu sou da Paraíba Eu disse que a mulher é macho, né, rapaz? É Pernambucano é assim, velho Pernambucano é retado também Chamou, tá na guerra Tá pronto Então pronto Olha, eu quero parabenizar vocês pelo show A gente que tá fazendo a cobertura tá vendo A gente vê o trabalho de vocês Vê o talento Entendeu? Então vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês Gente, a gente só quer dizer, galera de Macaparana Que a gente tem um carinho muito imenso por essa terra Por esse povo maravilhoso E a gente quer agradecer muito Pelo carinho de Macaparana com Asas América Né, velho? Isso, acho que isso pra gente é uma satisfação muito grande Pra gente basta O carinho, a receptividade Que Macaparana recebe o Asas América Pra gente é tudo Quem é casado aqui? Eu sou Eu também Ó, ó, deixa eu aproveitar Agora sério, falando sério mesmo Convidar a equipe maluca Né, tá chegando Tá acabando já esse ano, 2014 Graças a Deus, todo mundo com muita saúde Né, feliz Natal pra essa galera aqui dessa terra linda Feliz ano novo E aproveitar que o carnaval tá quase aí amanhã Convidar a equipe maluca Juntamente com esse povo lindo de Macaparana Pra estarem juntamente com a gente no Galo da Madrugada Que esse ano tá especial Tem uma homenagem bacana Com o Asas da América Tá sendo homenageado lá Juntamente com o Carlos Fernando Que foi idealizador do nome Asas da América Do projeto Asas da América Então Galo da Madrugada Asas da América Asas para o Frevo Todo mundo convidado Carnaval 2015 aqui Galo da Madrugada Em homenagem ao Asas da América Eu quero fazer só uma pergunta E se eu for Chegar lá o pessoal não barra A equipe maluca não? Não É claro que não Eu tenho que saber disso Chegar lá E aí vocês são de onde desce Não A equipe maluca é sempre bem vindo Onde quer que seja Está o Asas da América Está a equipe maluca juntinho Então pronto Então vamos fazer uma parceria Eu não posso te garantir Porque provavelmente a gente deve estar trabalhando aqui também Mas a gente não tiver Quem sabe Se a gente não termina lá o Galo da Madrugada E vem fazer aqui a noitinha Então tem Carnaval daqui também é muito bom Carnaval daqui é muito bom A gente tem uma tradição Já há muitos anos Que o carnaval daqui Vem sempre crescendo E sempre não deixa de não ter um trio Arrastando as bandas Fuleões pela nossa cidade Então vocês estão de parabéns Pelo trabalho de vocês Muito bom o show Eu quero saber o seguinte Tem CD? Tem CD com o Mauro Procure Mauro Mib Eu vou procurar não Eu quero que vocês arrumam pra mim Quem vai procurar Marconi ou Mauro Você acha que eu vou procurar? Ei Você acha que eu vou procurar? Eu acho que sim Vou não Olha galera O cheiro Fica com o cheiro Obrigada pelo carinho Olha gente Um abraço pra vocês Fica parando a gente Tem vocês no nosso coração Olha gente Eu quero agradecer a vocês Parabéns Eu com tudo Obrigado Sucesso pra vocês Mauro Pra nós Eu nem digo mais Porque eu já estou levando na explotiva mesmo Pra que sucesso? Dizem que quando cresce A gente cresce mais Já vira caindo Não Sucesso pra vocês Tá bom? Acho que o carinho e a receptividade de Marco Caparano pra gente Já é o suficiente A gente ama vocês Obrigado por tudo Obrigado pelo carinho Então obrigado a vocês Tá bom? Tchau 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 Tchau